O que é o Nibes? Eu vi que foi na sede da Mídia Ninja e a galera falou, tipo, ah, é meio inacessível, longe de metrô. Então nós ouvimos vocês e fizemos aqui. É isso, gente. Sempre deem feedback pra gente. Eu sou a Bazarife, eu idealizei aqui o coletivo Declama. Eu sou poeta e, enfim, redatora. Trabalho com a escrita de todas as formas. Estou aqui com a minha amiga Nath. Oi, gente. Eu sou a Nathalie. Eu sou diretora criativa junto com a Bárbara aqui do Declama. E sou fotógrafa também, então responsável por todas as fotos que vocês veem aí no nosso site, no Insta e em tudo. E depois, fiquem à vontade de pedir todas as fotos, pois estaremos distribuindo aí pra vocês. Recadinhos importantes. Temos nossa lojinha ali atrás. Tem a Vitória, certo? Isa. Isa, desculpa. Desculpa, gente. Ela é uma vitoriosa, gente. Vitoriosa. Isa está ali atrás, na nossa lojinha. Tem a Bia também. Quem quiser se apresentar, vai ter microfone aberto. Ela está ali atrás também. Então, é só colocar o nome. Temos inscrições meio limitadas por conta do horário. Então, quem quiser, já vai lá. Deixa o nome. Exato. Eu acho que eram esses os recados. Quem não quiser sair em foto, se retire. Zoeira daquela. Porque a gente vai tirar as fotos e tal. Brincadeira, gente. Mas é mais ou menos isso. Enfim, a gente vai dar início no nosso sarau. O Coletivo Declama é um coletivo que nasceu com recorte de gênero. Por isso que o nosso arroba é Declama Mulher. Mas, de um tempo pra cá, a gente mudou pra Coletivo Declama. Mudamos a identidade visual. Estamos confeccionando uma bandeira atualizada. Mas a gente está abraçando outras intersecções além do gênero. Por isso que a gente mudou. E a gente vai fazer aqui um sarau. A gente já havia combinado previamente com os artistas que a ordem vai ser sorteio. Então, temos aqui uma urna feita em plástico com os papéis, com os nomes. Mas a artista que vai abrir o sarau é a Amanda e o Felipe. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é de Montes Claros. Ela é cantora, compositora e educadora. Como mulher negra, imprime em suas manifestações artísticas tons da sua ancestralidade em clássicos do MPB, jazz brasileiro e outros ritmos. Ela recebeu o prêmio VIPs de Minas do colunista João Jorge na categoria Melhor Cantora do ano de 2016. Dito isso, damos a abertura ao Sorau de Clama. Aproveitem. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vou fazer esse som com também queridíssimo Felipe Machado, grande músico, cantor e compositor também. Estou eslongeada de ele ter aceitado o meu convite de estar aqui. Hoje vou interpretar algumas canções, três canções, e vou recitar, vou dizer um texto. Não sei se é um poema que fiz, que nunca falei com ninguém, nunca contei para ninguém. Vou cantar para vocês hoje um pouquinho, que vai dizer um pouquinho sobre mim também. Deixa eu pegar a colinha aqui. Acho que estou nervosa. Relaxa. Esquinas marginais, encontros ancestrais, encruzilhada que se cruza, cruza e adentra o ser. Reencontros que se tornam recantos, encantos, cantos, voz, lar, poder na voz do movimento, sentimento. Eu sou a Amanda. 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 Uma, 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 uma. Um, dois, três... Enquanto eu penso em teletransportar Escuto triste a TV Me parece que o mundo não saiu do lugar Pois o poder Cega o óbvio Indica a ganância, envenena tudo E ergue muros destilando ódio Derrama sangue e miséria Sempre pelo chão Mas sonho com um mundo mais fraterno Pois sei que ditadores morrerão Assim o arco da história Nos insiste em contar Que tudo vai passar Enquanto eu penso em teletransportar Na TV Notícias de um fogo sem cessar Enquanto eu penso em teletransportar Escuto triste a TV Me parece que o mundo não saiu do lugar Pois o poder Cega o óbvio 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 Desportar Desportar Compositor Rafa Castro Cega o óbvio 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 Vou atirar um pouquinho do grave e botar um pouquinho mais de volume Quem de vocês Se chama João Eu vim avisar Mulher dele deu a luz Sozinha num barracão E bem antes que a dona adormecesse o cansaço do seu menino Pediu que avisasse um João que bebe nesse bar Me disse que aqui toda noite é que ele se embriaga Quem de vocês se chama esse pai que faz que não me escuta É o pai de mais uma boca O pai de mais uma boca Vai correndo ver como ela está feia Vai ver como está cansada E teve seu filho sozinha sem chorar Porque a dor maior o futuro é quem vai dar A dor maior o futuro é quem vai dar E pode tratar de subindo o morro Que se ela não teve socorro Quem sabe a sua presença Devolva a dor numa ponta de esperança Reze a Deus pelo bem dessa criança Pra que ela não acabe como todos Pra que ela não acabe como os outros Pra que ela não se acabe como as mãos O que ela não acabe como as mãos Quem de vocês se chama João Eu vim avisar A mulher dele deu à luz Sozinha num barracão Sozinha num barracão Essa música tem uma poesia muito bonita A Fátima Guedes tem muita sensibilidade na escrita E de relatar o que é o Brasil Quantas famílias em que as mães são abandonadas sozinhas Com os filhos à mercê de tudo E quantos são esses João São muitos É uma história que a primeira vez que eu ouvi essa música Fiquei muito emocionada Eu falei assim Gente, como que pode ser tão real? Como que pode ser tão real e ainda hoje tão atual? Os pais que abandonam as suas crianças E essas mulheres à mercê de tudo E pra finalizar a nossa participação Eu vou fazer a carne Olha, nem combinei o A Ela já é isso Eu vou fazer a carne A carne mais barata do mercado é A minha carne negra A carne mais barata do mercado é A carne negra A carne mais barata do mercado é A carne negra A carne mais barata do mercado é A carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra Que vai de graça pro presídio E para debaixo do plástico Que vai de graça pro subemprego E pros hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra Que fez e faz história Segurando esse país nos braços e nas mãos E o cabra aí nem se sente revoltado Porque o revólver já está engatilhado E o ingrador é lento Mas muito bem intencionado E esse país vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticado Mas mesmo assim Ainda guardo direito de algum antepassado da cor Briga bravamente por respeito Briga por justiça e por respeito Briga sutilmente por respeito A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra 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 A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra Obrigada Obrigada, gente Me sigam no Instagram O Instagram é arroba Sou a mandar A mandar com DH ali no final DHA E o Instagram do Felipe é arroba Felipe Machado Música Só siga lá, gente Obrigada Tchau, 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 gente Gente Estou arrepiada E de boca aberta E chocada Que lindo A Amanda a gente conheceu Porque no último sarau Ela se inscreveu no microfone aberto E aí hoje ela veio como artista convidada Tá, tá bom Artista convidada Então a gente sempre costuma fazer Essa movimentação de chamar quem cola com a gente Se você vai se inscrever no microfone aberto Talvez você pode ser artista convidado No próximo sarau Se inscrevam Essa é a primeira vez também Que a gente tem staffs voluntários Aqui no Declama Porque normalmente a gente é meio na furtada E tá fazendo tudo Então eu quero agradecer de novo Bia Enes Que tá com a inscrição do microfone aberto Isabela 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 Percives Que tá na lojinha Declama Camila Matos Que tá fazendo a cobertura dos stories O Gabriel Nox Que tá cuidando do som Junto com o Ricardo E agradecer geral E a Nath tirando foto Eu aqui Enfim Agora eu vou fazer o sorteio Só deixa eu colocar O pedestal aqui Pra ver qual vai ser o próximo artista A participar A se apresentar no caso Né? Ai, nem chacoalhei Tá Gente, a próxima artista A gente também conheceu A conheceu através do microfone aberto De um sarau que a gente fez Na Casa das Rosas Na Avenida Paulista Ela trabalha na área de políticas públicas De fomento à cultura E terceiro setor Ela é colecionadora de livrarias Livros Escritora de romances Diários bagunçados E poesias Com vocês, Luísa Você vai usar o que quer? Não vou Mas eu vou baixar Porque eu sou pequenininha Tá bom? Gente, que medo Vira depois de uma apresentação Desse nível Não sei se é um medo ou uma honra Tá A minha irmã é poeta E quando eu digo pra ela Que o que eu escrevo são poesias Ela fica um pouco brava comigo Porque ela diz que na verdade São textos em prosa Que por acaso rimam Então façam seus próprios julgamentos E eu vou ler só dois poemas Um deles, vamos dizer Acho que o primeiro Eu fico feliz do fato De que eu leio ele hoje E falo Ok, eu não tô mais nesse momento Mas ele ainda é um poema que eu gosto E outro que eu acho um pouquinho mais bem humorado Então, enfim Vamos pros dois Esse primeiro se chama Calma Calma é a palavra que eu mais escuto ultimamente Ouvi tanto que eu pensei em tatuar na pele Literalmente Calma, você ainda é tão nova Calma, a vida não é uma prova Mas isso é só da boca pra fora Essa coisa de que a vida não é nem prova Nem corrida Nem teste Na pele A vida parece um puta checklist E ai de quem conteste Com cinco ou seis anos Tem que estar alfabetizado Se você não consegue ler ainda Tá atrasado Com dez Tem que estar lendo revista capricho Tem que saber fazer escova Pintar a unha E ter um menino pra gostar Senão você meio que é um lixo Com doze Já pode ter beijado na boca Mas não precisa ter tido namorado Namorado é lá pros catorze Senão vão dizer que você tá fazendo errado Se é virgem com dezesseis Tá tudo certo Significa que você não é piranha Se é virgem com dezoito Tem alguma coisa errada Ou é puritana Ou é feio Ou é chato Ou só é meio estranha Não passou direto na faculdade Só se for pra medicina Ou engenharia na pole De resto, se não entrou direto É porque é burro Preguiçoso Perdido Ou meio pobre Chegou nos vinte Nunca deu PT Claramente tem alguma coisa errada com você Quase se formando E ainda não tem emprego Todo mundo sabe que com trinta Vai tá batendo na porta dos pais Pedindo arrego Como assim você nunca viajou? Essas coisas tem que fazer jovem Se você não fizer agora Acabou Ainda não fez? Como assim? O momento pra ter feito era aquele Se você perdeu Isso é ruim Essa cobrança Desde sempre Agora vem me dizer Pra ter calma Que a minha vida Tá só no começo Mas eu sinto essa pressa No fundo da alma Gritando que se eu não fizer Tudo que eu ainda não fiz Eu vou pagar o preço O preço de estar atrasada De estar errada De estar pra trás O preço de ser insuficiente De ser aquela pessoa Que nunca satisfaz Porque se a vida É uma lista de tarefas Tem muitas Que eu ainda não tiquei Será que se eu ticar as outras Eu compenso pelos atrasos Pelos contratempos Nos quais eu me enfiei? Ultimamente eu venho correndo tanto Que eu ando ficando sem ar Mas a verdade é que Eu desaprendi a ir devagar Eu preciso sempre De uma próxima meta Pra poder dizer Viram? Eu consegui Se não tem linha de chegada Como é que eu provo Que eu me redimi? Que eu tô no caminho certo Que eu tô fazendo direito Que eu consigo fazer O que todo mundo faz Se ninguém me vê avançando Como é que vão saber Que eu também sou capaz? Por isso quando me dizem Calma Eu me esforço Pra acreditar Eu me esforço muito Porque eu sei Que eu também preciso De um segundo Um segundo pra respirar Um segundo No qual eu não preciso Provar nada pra ninguém Um segundo No qual se eu estiver atrasada Tá tudo bem E atrasada Se comparada A quem? Quem colocou essa régua Esse caminho regrado No jogo da vida Que hoje me faz de refém Quem disse Que tem hora certa? Quem disse Que dá pra errar? Com quem eu tô competindo? Pra quem eu preciso me provar? Eu sinto Que eu cheguei Num ponto No qual eu tô sempre cansada Porque não importa O que eu faça Eu faço mal Porque eu me sinto drenada E aí vem alguém Que já viveu tudo Que já tem trabalho Marido Missão E me diz Com a maior facilidade Calma Você se coloca Muita pressão Acho que eu só preciso Que o mundo em volta De mim congele Que as pessoas em volta De mim parem de andar Talvez se eu sentir Que elas não estão Na minha frente Eu consiga me dar Um segundo pra respirar Pra só fechar os olhos E existir Sem pensar em qual é O próximo passo Que eu tenho que cumprir Tenho que cumprir Porque senão eu tô errada Eu fiquei pra trás Em algum lugar na estrada E com tudo isso na cabeça Eu me agarro a esse conselho Pra ver se me acalma Mesmo sem acreditar Calma Tudo tem seu tempo A sua hora vai chegar Repito pra mim mesma Pra ver se em algum momento Me acalma Calma 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 Esse segundo Ele brinca um pouquinho Com linguagem jurídica Mas vamos lá Chama Direito de ser amado Aprendi com meu pai Que é advogado Que todo mundo tem vontade Mas não tem direito A ser amado Que amar não é dever E coração partido Não gera indenização Que amar alguém direito Não gera crédito A ser quitado No final da relação No mundo das leis A gente tem uma coisa Chamada expectativa De direito Mas no amor Expectativa é receita Pra sofrer Porque quando se fala De paixão A nossa expectativa É uma coisa Que o nosso parceiro Não tem nenhum dever De atender No direito Causar dano Gera dever De indenizar Mas dano Nasce de ato ilícito Infelizmente Não há uma lei Que obrigue ninguém A amar Não importa Ter feito tudo certinho Não importa Ter dado o seu melhor Porque amor Não é só sobre esforço É sobre algo muito maior Amor é sobre química É sobre o momento certo Amor é sobre cheiro Sorriso Amor é sobre estar aberta Amor é sobre conexão É sobre deixar alguém entrar E amor também É sobre saber ir embora Porque amor também É capaz de machucar Na vida Se alguém me coloca em risco Nasce responsabilidade civil Mas amor É risco puro E quando dá errado Ele não é nada gentil Também no direito Tem uma questão Bem grande De reciprocidade Com exceção da doação Todo contrato Demanda alguma duplicidade No amor Não é bem assim Nada aqui Nada te garante Retribuição de afeto Tesão é um negócio Que não se força Nem por meio de decreto Mas aqui Eu misturei as coisas Sexo e amor Nem sempre andam de casal E aí vem outro problema Porque a presença de um Faz a gente acreditar Que o outro Pode ser real E o problema É que não é Nem todo tesão do mundo Pode gerar amor Assim como Nem todo amor do mundo É capaz de gerar algum calor Mas sexo demanda um parceiro E isso já diminui a confusão Porque amor Dá pra fazer sozinho Simplesmente alimentado Na força da ilusão Já dizia Rita Lee Que sexo é dois Mas amor é um só Talvez amor Não passe de uma alucinação Viagem de alguém Usando pó Porque no final Amar alguém É sobre sentir E depois torcer Pra ser amado de volta Se não for azar o seu Você que lide Com a sua revolta Pode xingar a vontade Pode até tentar vingança Pode chorar Suplicar Ou escolher manter a esperança Nada disso importa Porque aqui a gente Não tá no campo da obrigação Não há uma porra De uma lei Que se aplique Aos assuntos do coração Então ame a vontade Arrisque E se permita sofrer E se a frustração vier Relaxa Eu te prometo Que você não vai morrer O direito Tenta te dar segurança Construir alguma ilusão De certeza E o amor traz uma coisa Muito melhor Que é a possibilidade Da surpresa Se alguém parte O meu coração Dificilmente eu consigo Compensação num tribunal Mas talvez eu faça um poema E sejamos sinceros Isso também é bem legal Obrigada Luísa Com licença Sua irmã Mas isso é poesia Tal qual o que a Amanda Declamou aqui Pela primeira vez Que falou Eu não sei se é poesia É poesia Eu acho importante A gente se apropriar Da poesia A poesia não deve ser O cânone Algo muito inacessível Então é isso Gente Somos poetas Fazemos poesia Se avestem Sentem gente Vamos encher as cadeiras Estamos sendo filmados Para mostrar que tem galera Vou fazer o sorteio Do próximo artista A próxima artista Está como staff Aqui Jornada de trabalho dupla Ela já faz parte Do coletivo Declama Antes do coletivo Declama Ser um coletivo E ser apenas Uma monografia De TCC Ela é taurina Amante de cinema Música Karaokê E do mundo místico Poeta nas horas vagas E hoje ela vai se apresentar Com o Gabriel Knox No violão É a Camila Matos Oi gente A Bárbara já me apresentou Eu acho o suficiente Eu queria só agradecer A presença de todo mundo É muito legal ver o projeto Crescendo tanto E eu já vi em algumas Várias apresentações E ficou Toda vez eu fico nervosa Toda vez eu fico contente Então Hoje eu trouxe dois covers E o Gabriel sempre faz A gentileza de me acompanhar Enfim Espero que vocês gostem Quem souber Canta junto Vamos aproveitar o momento E se a gente errar Ignore É Importante Vai Música Some people live For the future Some people... Tá ouvindo? Alô? Não. Tá funcionando, né? Tá funcionando. Voltou? Vamos começar de novo, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada, gente. Muito obrigada de novo. Obrigada, Camila, Gabriel. Sempre um prazer te ouvir. Muito foda. Gente, se hidratem. Tem água aqui, tem água lá atrás. Fiquem à vontade. Vamos para o próximo artista. É um grupo formado... Aqui já vai revelar os nomes, mas tudo bem. Eles também estão no coletivo desde a primeira apresentação que a gente fez, que foi pós-pandemia. O nosso primeiro evento foi um sarau na Casa das Rosas. Antes a gente estava fazendo eventos online e eles estão com a gente desde esse momento. É uma dupla formada por Michael e Knox, que acabou de sair do palco. Eles são dois jovens periféricos da Zona Sul de São Paulo, que compõem e cantam sobre seus dilemas e conflitos na cidade grande, mesclando o hip-hop e o samba. Então, com vocês, Tereza. Ah, tá ali. Boa tarde. Foi mal, demora. Tá tendo algum retorno aí, né? O que que é? É isso. Eu sou o Knox. Sou o Michael. Nós somos o Grupo Tereza. A gente é lá da Zona Sul, tá bom, da Serra. Como sempre, um prazer tocar aqui com o Declama. A gente tá... Desde que a gente começou a comparecer no Declama, a gente não perde um. Achei muito legal. Fui até convidado pra apresentar o último Declama. Fiquei mais orgulhoso. E aí, agora a gente tá como artista, né? É isso. Então, nossas músicas... Eu sempre falo isso, mas a gente é um grupo de rap e que a gente é totalmente excluído do rap simplesmente porque eu acho, eu tenho uma leve impressão de que pessoas negras não podem falar de assuntos metafísicos, não podem falar de sentimentos. A gente tem que falar de bunda, a gente tem que falar de drogas e eu acho que não é isso que a gente fala, até mais a gente tá aqui. Foda-se. É isso, a gente vai cantar músicas do nosso primeiro álbum que está no Spotify, que se chama Stige e vamos cantar alguns singles também, tá? A gente vai cantar uma música nova, né? É, exato. É. Essa aí a gente... O Lago, você acha melhor baixar um pouquinho que eu acho que isso aqui tá mais alto? Ou você quer trocar? É, então. Exato, tá bem mais alto. Isso aqui se puder baixar um pouquinho. Porque se não... Fala aí. Só um som, só um som. Pode baixar mais um pouquinho. Ei, ei. Ah, agora foi demais. Não, tá bom agora. Aí, tá ok os dois? Tá, fechou. É isso. Vamos começar? Bora. Calma aí, a gente falou... Mas espere um pouquinho, a gente já começa. Daqui a pouco, hein? Aguarda, é o anúncio do YouTube, pô. Aí... Acho que tá baixo. Agora sim. Essa chama efêmero. É assim que eu sou Do jeito que eu faço Do jeito que eu faço É assim que eu sou Do jeito que eu traço Do jeito que eu traço E a escuridão que me vem ao pensar E tudo que eu fiz pra mudar Eu sou aqui De nada valerá meu esforço Se queijo no chão E a cantar E a cantada Arrumpada Se o jeito descreve em cada caminhada Os holofotes que são colocados em meus erros Que me reduzem como se eu não tivesse modo Se os holofotes cegam Nos pequenos brilhos que cantam Quem canta esse verso Já que a diferença Já que a diferença canta Meloja todo dia Todo dia eu atala Como o seu do de manhã Vai enriquecer esse canalha Meu toque final Sem hora não preciso de remédio Durante a semana eu tomo pra tirar do pego Parece que um progresso Eu que pego que não mevo Usado flex pra ficar flex Só se eu prego E o que me inspira é a luta incessante Falar sempre que eu suago Parece algo distante E é assim que eu sou Do jeito que eu faço Do jeito que eu faço E é assim que eu sou Do jeito que eu faço Do jeito que eu faço É isso, essa é efêmero o nome Todas as plataformas, YouTube, etc É só procurar a gente lá Muito obrigado, muito obrigado Eba, dá uma metade no grave Grave, dá uma metade no grave Porque aquela hora tinha baixado por causa do violão Acho que agora a gente pode Colocar um pouquinho mais de grave Mas isso no beat, tá? Se possível aqui pode permanecer Mais no beat Bora? Bora, daqui a pouco Pode soltar aí o beat se quiser E a gente vai fazendo Aí Essa se chama Reflexo O nosso último single lançado Destrava a mente e engatilha a caneta Hoje a noite vai ter letra Espantar é minha meta Pra dar meu burro capeta Então sai da reta Virando sem seta Sem pé nem peteca Sou o dobro que peca Fugindo de preta No tom dessa letra Sou ligar pra ela e confessar que é ela Será que me aceita? Ela que é perfeita E eu tão imperfeito No aperto no peito Deitado no leito Sou mais um sujeito Mas que bom perfeito Tanto faz É empalvado então Eu visto o presente Evito ou não Correndo atrás O que não cai no chão De pés cravejados Em vão eu avanço Contra o futuro Se não sem descanso Sendo ser em construção E manso deitado Não teria em minhas mãos Um sagrado conforto Trazido pelo pensamento Foi o tuto Que como pluma flutua Entre a minha vida e a tua Entre a minha Você é o pessoal avançada Consciente das baturas Correndo não para Para não voltar atrás Confundir a de partida Com a linha de chegada Algo que já foi um dia Vocês que não acreditam Sigo em meio a crises E eu que represento isso Ele clara que é meu O conflito é pra ela Minha mente já foi céu Eu tô saindo agora Mas eu te juro que volto Igual a vez dela Sou exposto em casa Por mãos e olhares afoitos Perdido no tempo Abismo e a calma Antifisma Da felicidade Se perde na busca da alma Aflito e cansada Por onde os dedos Percorrem Tentando tocar A bondade Afastar o trauma De se viver De se viver É isso É isso Reflexo Siga nas redes sociais Pode cortar Valeu A próxima Nossa música feliz É É Eu acho que agora É a nossa última É a nossa única Música feliz Então todo mundo Aproveite aí E ela é por eu sou o futuro É isso Eu escolhi a mudança Vou buscar a esperança Não fica preso nessa Que a felicidade Venha ser fiança Não quero dar confiança Só quero som Uma dança Pra que seja comum O sonho que nós alcançamos O convivão Posso estar vivão Que nossa batalha Hoje não seja em vão Que haja progresso Em tudo que há ação Hoje não vou espalhar o som Eu vou Eu vou Eu quero ela Mesmo que ela não me queira Que todo dia tenha felicidade De uma sexta-feira Um bom beat Um bom cântico Um momento romântico É isso que eu quero Mais alto Um sonho eu vou buscar Um sonho eu vou buscar Palma da mão Ei Valança eu vou buscar Valança eu vou buscar Valança eu quero Riqueza eu quero Estelero eu lero Vou correr atrás Sem preguiça Eu cometo os meros Uma boa bomba Com o gramado Verdinho Faz na cabeça E a carteira Rechardar de jeans Sem fim Positividade Pra tu e pra mim Fazer diferente Contra isso que eu vi Ter um livro meu Não só meu O nosso Cheio de histórias boas E de bons negócios Acordar de manhã Eu sei Eu vou ver que somos sócios Que lança Entrouza de amor Ao próximo Eu tô aqui Eu vou atrás Doa quem doeu Não, não vai doer ninguém Porra Eu tô aqui Eu vou atrás Doa quem doeu Trau de olhar pra trás E eu vou ver Que valeu a pena Que você esquema Resolver teus problemas Entender que minha mente Não é o sistema Fazer com alma E seguir eu Mas esse é meu lema Joguei na vida Igual eu Colava o chat Será Ei 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 Mano Um novo começo O céu aberto É esperança Bater pelo peito A nossa vida é uma bonança Vê se não tem medo Portas se abrem Sem vivença E não tem segredo Andando calma E trama cansa Pra alcançar sossego Quando se acha malandro Tá fazendo errado E quando tiver apontando Tá fazendo errado Existe cantos Existe catos Existe o universo inteiro Na caixa de sapato Infinito traçado Bad trip Sai do lado Não vai ficar louvado Pra quem não é estressado Quem não tá estressado Vou subir no vácuo Vou beber do presente Sou rico ou passado Até que eu acho Que esses políticos safados Tem lugar guardado Próximo da bilhotina Do destino traçado Sente o universo fluir A dor persistir No sistema cair Amor fala pra mim Quando é que eu vou ter A liberdade de cantar Sem as amarras Que a minha fé vai ser plena Sem sentir a maga Que o mundo inteiro Vai ser uma estrada Direcionada pra sequia Exala Vamos botar a nova Vem forte Um sonho eu vou buscar Um sonho eu vou buscar Vou nascer eu vou buscar Vou nascer eu vou buscar É isso É isso que a gente diz Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Oba, pera um pouquinho aí rapidinho O som eu quero ver o próximo 20 não Rapidinho Esse próximo som ainda não lançou Então, como o Matos falou da outra vez Caso a gente fale Não Vocês vão nem saber Porque a letra é nossa Não tá lançada ainda Mas a gente vai saber A gente vai ficar com alguma cara Mas vocês fingem que não tá acontecendo nada É isso A gente tinha chamado a Gabi Guerra Ela tá oficialmente nessa música Mas hoje ela tá off Então Eu não falei nada Foi ele que falou Agora eu quero que ela cante Eu falei Eu vou fazer isso Coitado Tá, gente Ela tá zoando Eu vou cantar o refrão Eu não sou igual a Gabi Guerra Então vocês me respeitem Pelo amor de Deus Até esqueci como é que começa Eu Eu Pensei tanto em você Que esqueci Quem sou E só estou a mim No fim Desde que me lembro Nunca fui o que quiser Eu me queria um igual Marginal Sempre busca do banal Mas não Eu escolhi ser o oposto Do seu deslosto Sempre por aquele a contragosto Disposto a correr Do que tá posto A mesa E com destreza Subi no posto Que não queriam ter Mas é assim Fazer o que Me queriam ali Pra fazer o que Hein Me queriam isso Ou o oposto disso Aposto que o mínimo De tudo aquilo Que vocês só compartilham Entre si Mas aí Eu te pergunto Qual a sensação De ficar sempre Em seguida O arroz Pra quem me protege Quando calmo na noite Nada mais infeliz Velocco Como alegre Parece que é febre E outro Tão alegre Eu rezo pra mim Os meus caminhos Eu vou Eu vou Eu vou a Deus Vou atrás do que é meu Sem tirar o que é teu O que é melhor que eu Eu te pergunto Será que meu nome vai voltar? Será que vou virar assunto? Olha e almeja por algo melhor Vendo o luxo Eu vou começar Eu rega com suor Vessos tudo Meu tudo Dela Também Mais uma hora Que vai Mais uma hora Que vem Eu Pensei Tanto Envorecer Que Esqueci Quem Só E Só Restou A Mim Desculpe-se Por desculpe-se Por quem você quer ser Pelo que decidiu fazer Ou desfazer Uma chance Só o que precisávamos ter Pra fazer O nosso grande sonho acontecer E minha vida Nos julgam Querem me derrubar Preparado Vejo sempre Então pode acreditar Transpicaça De quem volta Voltei Estou aqui Quantas vezes Eu também Quantas vezes Colho Assustados Com a volta Que viu No outro lugar Minha esponta Minha esquerda A minha esconta Saravá Sete Saravá Minha esquerda Ei, saravá É isso Nós somos o Tereza Muito obrigado Valeu Muito obrigado Muito obrigado Valeu Obrigada a vocês Ui Sempre ótimo Ouvi-los Gente Eu vou sortear Aqui o próximo Só reforçando Recados E uma coisa Que eu ainda Não falei Que eu esqueci Quem comprar A caneca Do Declama Hoje Vai ganhar Um pão de mel Personalizado Então Visitem a lojinha Ali com a Isa É isso Olha lá Ela está demonstrando Perfeito Obrigada Bom Vamos ao sorteio Gente A próxima pessoa A gente também conheceu Através do microfone aberto No último sarau Que a gente teve Que inclusive o Knox Foi o apresentador Foi um sarau Que a gente focou Bastante em raça E negritude Então só tinham Artistas negros E aí a gente conheceu O Matt No microfone aberto Que ele se apresentou E hoje ele é artista convidado Vou falar um pouquinho sobre Ele é artista do pop experimental Psicodélico do Brasil Mergulha numa atmosfera De mistério Magia E ancestralidade Reforçando Através de suas canções A potência Da identidade cultural Mestiça Com vocês Matt Uh É aquele momento Que a gente vira e fala Meu Deus Cadê a minha mãe Cadê a minha mãe Cadê a minha mãe Mas vai dar tudo certo Bom Eu gostaria de começar Agradecendo ao espaço Do Declama Porque como a Bárbara Mesmo falou Eu conheci o Declama Pelo Instagram Foi um post Que apareceu assim No meu feed E eu procurei saber sobre E eu fiquei realmente Muito impressionado Com o que eu vi Mas enfim Eu não vou falar muito Porque eu já estou meio nervoso Então Vamos lá gente Pelo amor de Deus Aqueles Não vou nem falar da música Mas vamos lá Tá bom Tchau 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 Valeu 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 É uma suadeira danada Obrigado Obrigado Deixa eu só fazer Um mini aquecimento Inclusive vocês podem fazer comigo Porque eu vou usar Um pouquinho a plateia Vocês estão comigo? Sim Fechou Gostei Então vamos começar Fazendo assim Galera De novo Sentiram aqui a garganta vibrando? Perfeito Era isso que a gente queria Bom Eu vou tentar ensinar um pouquinho Da música Do refrão da música Porque eu gosto de fazer a galera Cantar junto comigo Porque eu sinto uma integração Muito grande no povo Eu vou cantar uma parte E vocês replicam Tal qual uma música religiosa Daqueles treinados Então Nos cânticos antigos Bom É mais ou menos assim Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei De novo Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei Perfeito Vai De novo Mais uma vez Comigo Vai Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei Não quero seu perdão Nem quero redenção Não fui eu que errei Não quero seu perdão Nem Errei Isso fui eu que escrevi Mas Não quero seu perdão Nem quero redenção Não fui eu que errei Não fui eu que errei Perfeito Perfeito Olha que legal Agora de novo Vamos tentar integrar tudo Fechou Eu vou continuar cantando Cantando e vocês vão entrando No tempo de vocês Tá legal Vocês estão comigo De novo De novo De novo Não Ah Gostei Gostei Vai Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei E fui na contramão Não quero seu perdão Nem quero redenção Não fui eu que errei Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei Não quero seu perdão Nem quero redenção Não fui eu que errei Perfeito Agora tá todo mundo na mesma sintonia No mesmo hertz Let's go Vamos lá No hertz Vamos que vamos Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei Não quero seu perdão Nem quero redenção Não fui eu que errei Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei Não quero seu perdão Nem quero redenção Não fui eu que errei Sigo a mudar Pra outro lugar Eu juro de você Onde pra poder me achar Não vou lutar Vamos no lugar Na vida Me encontrar Parou pra pensar Já não sei lutar Pra esse lugar Onde eu não quero ficar Vou me abençoar Me desatar E me purificar Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei E fui não contra mim Não quero ser perdoe Não quero redenção Não fui eu que errei Olha aqui Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Não quero te errei E fui não contra mim Não quero ser perdoe Não quero redenção Não fui eu que errei Não quero seu abrigo De você nem cada assunto Eu fui eu que errei Amigo Infelizmente é isso A vida é como uma vez No dia é azul de domingo Infelizmente é amigo De você nem falta cinco Eu sem me amar Não vou ligar Vou me curar Sem me preocupar Um dia a vida vai levar Vou permanecer Na busca de inspiração Mas honestamente eu não quero Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei E fui não contra mim Não quero ser perdoe Não quero redenção Não fui eu que errei Olha aqui Eu ouvi você no chão Não te dei atenção Eu parei Te olhei E fui não contra mim Não quero ser perdoe Não quero redenção Não fui eu que errei Olha aqui Eu ouvi você no chão Não te dei a canção, eu paro, te erro E pina, tem pra mim Não quero ser perdoa Não quero regras não fio, é que erro Olha aqui Eu vou no exterior show Não te dei a canção, eu paro, te erro E pina, tem pra mim Não quero ser perdoa Não quero regras Não fio, é que erro Olha aqui E aí, galera! Parabéns! Salva de palmas pra vocês também! Aê! Brincadeira! Obrigado, obrigado! Bom, essa é a última música, falem graças a Deus... Brincadeira, tô brincando! Mas ela foi um pop experimental que eu fiz, que foi, de fato, onde eu peguei e alinhei tudo que eu já tinha feito em relação à música e tentei compor num lugar só, mas trazendo também uma batida que fosse mais eletrônica, que trouxesse um pouco mais dessa contemporaneidade, justamente pra criar uma identificação com um público mais jovem. Mas as pessoas mais velhas não ficam atrás, entendeu? Porque a música é muito romântica, entendeu? Estamos aqui integrados, todos nós, e vamos perseverar! Pode soltar! Não é sonhei com você! Sonhei com vocês! Até tentei o preservar e fiz de tudo pra ficar Tentei o lugar justificar, mas já não dá pra se passar Sem dimensão, dança com o assente Eu tenho minhas mãos, a noite é linda Na escuridão, a noite é risgante Eu tenho minhas mãos, força pra lutar Essa beleza da sua natureza Te faz paz e paz e paz e paz e alucinar Essa pureza, tudo que dessa riqueza Te encontrar tem empresa Essa Canada escola, a noite é ruínsta É at recuar E a carne é relativa A carne é relativa E a carne é relativa E a família é relativa A rotação A torção É relativa – Certo Hoje eu sonho com você Hoje eu quero te ver Meu coração acelera Eu nem sei porquê Hoje eu quero te encontrar Hoje eu quero te amar Meu coração vou te dar Não precisa falar Que eu corro atrás de você Porque eu quero te ver Meu coração acelera Eu nem sei porquê Hoje eu quero te encontrar Hoje eu quero te amar Meu coração vou te dar Não precisa falar Obrigado, parabéns a vocês Eu gostaria que essa palma se estendesse a vocês Muito obrigado, muito obrigado É isso Obrigado Até breve Gente, o Matt é simplesmente a pessoa mais carismática que tem É isso Galera, sentem sim Vamos, né, sentar Vocês perderam o show, a galera estava dançando lá atrás Bom, vou sortear o próximo artista Muito obrigada Ai, a próxima artista, gente É estreante aqui no Declama Então eu quero que ela seja bem acolhida Vou falar um pouquinho sobre Ela é cantora, compositora Nasceu em Uberlândia, em Minas Gerais Então, outra mineira, né Porque a Amanda também era mineira É mineira, né Que ela foi embora Mas continua sendo Ela começou a estudar música aos 11 anos Em 2019, concluiu seu bacharelado em Canto Popular No fim da pandemia Formou um duo com o violonista Rubens Haddad Explorando a diversidade da música brasileira Com vocês, Ana Torres Obrigada 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 Amém. Ai, 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 lá na terra o mundo gira e não sabe pra onde se virar, ninguém sabe que é pra cima, nem pra onde fica o mar, lá na terra ninguém sonha, nem quer ter tempo pra sonhar. Ai, 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 ai saudade Lá na terra não há flores A beleza faz jejum Não há dor nem há doença A morte vem sem sentido algum Há um Deus que é de todos Mas não chega a nenhum Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 Essa canção que a gente acabou de fazer é uma canção de uma artista cabo-verdiana que eu gosto muito que é a Mayra Andrade que é uma referência para mim e a próxima canção que a gente vai fazer é uma canção que eu compus em 2019 e que se chama Cabo Verde e é uma canção que eu fiz para minha trisavó, Emília que veio de Cabo Verde para o Brasil então vamos fazer Cabo Verde para vocês eu vou fazer em peça Cabo Verde sonho com Cabo Verde ilha de Santiago força feminina dos ancestrais do canto corre em mim memória de minha voz pulsa nos tumores atravessar me vejo eu vejo tua dor na fala do não dizer carrego sangue frio dessa gente que te feriu meu corpo é liso sem as marcas sem as marcas do ferro quente latente lá tem gente que me pariu Brasil Brasil o teu sangue é quem chora dessa gente que morre pra te conceber Brasil o teu ódio emana de uma gente que clama poder querer querer é só eu com Cabo Verde ilha de Santiago força força feminina dos ancestrais teu canto corre em mim memória de minha voz pulsa nos tambores atravessar Brasil Brasil o teu sangue é quem chora dessa gente que morre pra te conceber Brasil o teu ódio emana de uma gente que clama poder querer ou é ou é ou 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 Obrigada E antes da gente ir para a última música Eu queria agradecer A Bárbara Aldeclama Pelo convite ao espaço do Nibis Cultural Apresentar novamente o Rubens Adatti no violão Se quiser seguir a gente nas redes sociais Rubens Adatti e Ana Torres Ana com dois N's E a próxima canção que a gente vai fazer É uma canção que eu compus E que se chama Chamamento Mujeres unidas Mujeres unidas Mujeres unidas Nunca olvidamos Em meus sonhos Escucha a tua voz Que me guia como uma oração Em meus sonhos Escucha a tua voz Que me guia como uma canção Quero dicirte algo Que esta tarde em minha cabeça Mujeres unidas Intentaram calarme Mujeres unidas Mujeres unidas Nunca olvidamos Tengo medo Mujeres unidas Brotando amor e esperança Mujeres unidas Mujeres unidas Nunca olvidamos Mujeres unidas Nunca olvidamos Mujeres unidas Eu vim do mar Eu vim das águas de Anjá Eu vim buscar Eu vim das filhas para o mar Eu vim do mar Eu vim das águas de Anjá Eu vim buscar Eu vim das filhas para o mar Obrigada Obrigada Ana, obrigada Rubens Gente, eu fui uma vez no sarau Eu estava bem rata de sarau Que sarau eu posso ir no microfone aberto? Eu vou fazendo essa curadoria Porque eu acho que a gente tem que ocupar esses lugares E daí fui eu com a Camila Matos A Matos topa todo rolê E aí a Ana se apresentou nesse sarau Que a gente foi no microfone aberto E aí a gente se seguiu no Instagram E eu falei Ana, mano, você é muito foda Você tem que conhecer o Declama Promoter do Declama E aí eu estou muito feliz e grata Que ela aceitou o convite de estar aqui E agora vocês entendem Porque eu chamei ela Ela é incrível Enfim Agora eu vou sortear as próximas artistas Temos duas aqui Mas eu vou Ah, e aí o microfone aberto Recados O microfone aberto está fechado Microfone fechado Vamos terminar com os artistas convidados Uma pausa de tipo Cinco minutos Para vocês visitarem a lojinha E o banheiro E depois a gente reforce Beleza Vamos lá A próxima artista aqui sorteada Ela também já faz parte do Declama há um tempo Ela já faz parte do Declama há um tempo A gente se conheceu Enfim, acho que ela colou num evento nosso Enfim, aí ela ficou filiada do Declama E hoje é super Declama E ela é incrível também Sou grata por tê-la conosco A Isara é da Bahia E mora em São Paulo há uma década Para divulgar o trabalho de mulheres escritoras Ela idealizou o projeto Porque eu escolho escrever Que é no Instagram dela Inclusive, muito massa a sua iniciativa, Isara Ela é integrante do coletivo Escreviventes Onde criou coragem para mostrar os textos que produz Soprando palavras aos ouvidos do mundo Bonito Então, palmas para a Isara, gente Oi, gente, boa tarde Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite mais uma vez Agradecer a Bárbara, ao Declama, ao Nibis Eu sempre falo que eu venho nervosa E alguns já falaram também Que por mais que a gente participe mais vezes Sempre dá um friozinho na barriga Esse foi o Declama mais musical que eu já vi Tá muito lindo, gente E me lembrou muito de uma coisa Que eu tenho pensado muito Recentemente eu vi uma poeta Declamar, uma poeta contemporânea Declamar um poema dela E eu fiquei encantada com a performance E ela falou assim A poesia não é só o que a gente escreve A poesia é voz E a voz é corpo E eu acho que para esse sarau musical Com vozes diversas e lindas e talentos Eu achei que caberia falar sobre isso Porque eu escrevo Eu sou jornalista de formação Escrevo sempre Mas eu estou aprendendo a declamar Porque eu acho que isso também é um passo Uma coisa é a gente escrever Publicar livro Outra coisa é a gente ter a coragem para falar E a voz é corpo E a voz é fala E eu vou tentar passar Com a minha voz em treinamento Aprendendo a declamar Um pouco do que eu produzo E do que eu fiz Esse poema eu fiz Eu sempre faço específicos para o Declama E esse eu terminei no metrô Vindo para cá Juro E acho que vocês vão entender Por que Que eu acho que ele fala um pouquinho sobre isso Ele chama Quase sempre e sempre Caneta para anotar motivos As horas maratonas E o tempo certeiro A mostrar que passa longe Ao largo E eu não consigo parar Para escrever a lista de compras Para registrar o sonho da madrugada Para catalogar os livros Ela passou das 17 Eu não sobro Eu não deixo Eu nem sou Obrigado Obrigada gente É sempre muito difícil estar aqui Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Maria é mulher E sabe Bendita é o fruto do vosso ventre Abre o olho Ave Maria Cheia de graça E sono proteção, onde eu consigo? Ave Maria, me ajude rogai por nós pecadores, não vá embora Ave Maria, ciranda cirandinha, vamos dar a meia volta volta Ave Maria é pau, é pedra é o fim do caminho barriga cega, cozinha vazia, fatura cheia cara amassada agora e na hora de levantar amanhã acordo cedo Maria meu pensamento é de lembrar não deixa a marmita na mesa, tem comida pronta Maria, amanhã o saldo existe, amanhã Maria gente e o telefone bloqueou amanhã Maria gente, santo anjo rogai para nossa alegria em nome das mães e dos filhos de tudo que é santo e de toda Maria é isso gente o telefone bloqueou um pouquinho eu queria agradecer a oportunidade queria ter coragem e voz para cantar também com vocês como todas as pessoas cantaram mas acho que já é um passo muito além né quem sabe não daqui aos acho sarau né daqui aos 10 mas eu tenho a coragem de cantar alguma coisa também mas agradeço mais uma vez a oportunidade é sempre bom estar com vocês é sempre bom perder a vergonha eu falei com uma amiga minha assim nossa você vai para mais uma eu falei vai que eu estou aprendendo a ser sem vergonha então eu estou no caminho gente obrigada mais uma vez gente o que eu amo é que a Isara todo sarau fala que está muito nervosa mas isso zero transparece para a gente você chega e arrasa muito assim e isso que a Isara comentou de estar aprendendo a declamar é muito real é uma dor minha também eu estou constantemente aprendendo a declamar eu tenho um livro de poesia e tipo assim eu apresento o sarau e eu sempre estou muito nervosa e com a voz trêmula tipo meu Deus é minha vez de declamar sabe então obrigada pela coragem por compartilhar isso com a gente a última artista convidada que enfim eu nem sortei porque só tem ela está com a gente também há muito tempo é super parceira do declama e foi uma grata um grato presente assim como tantos outros que ela é muito parceira e está colando muito junto com a gente então vou falar um pouquinho sobre a Mária Ankochiba ela é artista multipotencial amarela escritora, cantora, compositora e produtora cultural ela escreve poesia, prosa e em 2020 lançou o single Infinita atualmente está trabalhando em música de sua carreira solo e eu estou muito feliz que hoje ela trouxe o violão porque a Mária sempre declama poemas só que ela canta muito bem a gente tem uma playlist com todos os artistas que participam do sarau no Spotify depois vou adicionar a galera que estreou aqui mas escutem que se vocês escutarem a Mária vocês iam ficar tipo mano, porque você não apresenta cantando sabe então é isso com vocês Mária Ankochiba gente não acreditem em tudo que a Bárbara fala ela exagera muito exagerando é o seguinte gente vou ser bem sincera a vocês não sou violonista tá galera então foi mal aí pra todos os não pode deixar pra todos os talentos aí que tocaram que assim eu sou uma violonista de cifra club assim sabe bem melhor mas então eu não vou tocar hoje nada meu porque assim eu tô há muito tempo sem cantar em público tô muito nervosa parece que é a primeira vez então eu resolvi tocar alguma coisa e cantar alguma coisa de outras pessoas pra me sentir um pouquinho mais tranquila mas eu acho que eu vou declamar primeiro pra ver se né porque eu escolho o declama porque bah o declama é um espaço muito acolhedor e eu acho que eu me sinto confortável de voltar a cantar tanto tempo no palco só porque é aqui talvez se fosse outro lugar eu ia falar não obrigada bom vamos lá esse poema eu acabei hoje de manhã também então nem sei se é a versão final mas vamos lá eu acho que eu dialogo um pouco com o da Luísa não sei onde ela tá ouvindo você falar do calma eu fiquei pensando quanto que eu fico nesse equilíbrio entre o seu poema e o que eu vou ler agora difícil ah desculpa lendo errado calma medo mesmo eu tenho dos anseios queimados na azia do receio dos sonhos mofados nem verem o sol além da gaveta somente a espreita somente a espreita eu não tenho medo de errar de perceber que eu quis demais cedo demais e tropeçar nos meus próprios pés sonhadores eu tenho medo é de não sentir o suor e a lágrima e o gosto do desejo que pingam na borda da adrenalina no limite da coragem eu tenho a pavor de morrer no segundo seguinte a esse sem ter ido além do simples querer ser espectadora nunca me bastou só a expectativa nunca me criou eu quero pôr as mãos os pés a boca o corpo e me contaminar de vida ainda que isso também me mate um dia antes morta de vida antes morta de vida eu não vejo as oportunidades não enxergo as saídas mas eu não tenho tempo de esperar que alguém abra os caminhos os meus antepassados esperaram milênios e morreram nessa espera eu não vou somar essa estatística eu não sei se temos mesmo outras vidas eu não posso contar com novas tentativas e eu tenho pavor de desperdícios cada segundo que passa depois do útero é uma contagem regressiva com uma cronometragem cega eu não controlo quando acaba eu não sei quando ela zera tempo você não me pertence eu pertenço a ti mas minha alma é livre e ela pulsa e ela queima e ela dita sonhos loucos quer com você competir vai usar cada segundo seu tentando ser imortal ela vai perder ela vai sucumbir mas ela vai cair atirando olha galera espero cantem juntos tá? pra me ajudar todo mundo conhece eu fiz um poporri de três músicas que eu acho que são muita brasilidade que eu adoro muito espero que vocês gostem tá tá como eu até o ardendo com a fogueira de São João eu perguntei a Deus do céu ai porque tamanha judiação que braseiro que fornalha nem um pé de plantação por falta d'água pede meu gado morreu de sede meu alazão tá bonito até mesmo asa branca bateu as as do sertão então eu disse adeus rosinha guarda contigo meu coração então eu disse adeus rosinha guarda contigo meu coração na bruna love das paixões que vem de dentro tu vem chegando pra brincar no meu quintal no teu cavalo peito no cabelo vento e o sol coarando nossas roupas no varão tu vens tu vens eu já escuto os teus sinais tu vens tu vens eu já escuto os teus sinais a voz do anjo sussurrou no meu ouvido eu não duvido já escuto os teus sinais que tu virias numa manhã de domingo eu te anuncio nos cintos das catedrais tu vens tu vens eu já escuto os teus sinais tu vens tu vens eu já escuto os teus sinais que falta eu sinto de um bem que falta me faz um xodó mas como eu não tenho ninguém eu levo a vida assim tão só eu só quero um amor que acabe o meu sofrer um xodó pra mim do meu jeito assim que alegre o meu viver que falta eu sinto de um bem quero ver vocês que falta me faz um xodó mas como eu não tenho ninguém eu levo a vida assim tão só eu só quero um amor que acabe o meu sofrer um xodó pra mim do meu jeito assim que alegre o meu viver é isso galera a voz tremeu mas vocês são ótimos viu gente eu falei ela falou pra vocês não acreditarem em mim mas eu vou declamar um poema autoral aqui meu eu normalmente faço alguns poemas ai gente acho que tá bom né eu normalmente faço poemas com temáticas mais politizadas talvez assim mas esse não é sobre isso esse é bem pessoal eu fiz recentemente e enfim me deu vontade de declamar aqui hoje e tal qual a Sarah comentou eu estou aprendendo a declamar então eu vou ler meu poema se chama todo dia é dia tive insônia porque tinha um nó dentro de mim e mesmo assim o dia nasceu lindamente céu céu com muito sol e poucas nuvens fumaças saindo dos carros mais velhos de uma cidade abandonada cheiro de café no cômodo de alguma cozinha que acorda antes do meu primeiro despertador tocar risadas abafadas ecoando num hall de entrada pessoas quase bêbadas virando a madrugada tive insônia porque tinha um nó dentro de mim e mesmo assim o dia nasceu lindamente sabe o que eu quero dizer? aqui tem nó que não desata ali tem gravata que aperta o pescoço mais longe ainda tem estômago que queima e virando a esquina tem rato voltando pro poço mesmo assim o dia nasce lindamente só o egoísta assumo que isso é quase bom em segredo porque o nó dentro de mim só incomoda de noite quero dormir às vezes inclusive penso que o sol podia vir ainda mais cedo sabe o que eu quero dizer? Obrigada Obrigada gente vamos fazer uma pausa de cinco minutos pra vocês quem quiser visitar a lojinha tem meu livro de poemas autorais é Cobag do Declama caneca com ilustração feita pela Brenda Freires uma artista carioca independente pro Declama marcadores de página e adesivos são gratuitos peguem à vontade distribuam pros amigos e tem banheiro do lado do elevador esse é o fato do nosso o o o o o o o Obrigada. 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 Gente, vamos retomando. Bora, bora, bora. Vou pegar um negócio que eu ponho aberto que eu não peguei. Bora, galera, voltando. Já deu cinco minutos. Ai, pega, amiga, tá bom. Ah, fila no banheiro. Não, tem banheiro lá embaixo também. Tem banheiro nos outros andares, galera, pra se dividir. Ah, então espera, né, galera. Vou esperar, né, o povo. Vou voltar do banheiro. Antes de novo o negócio que eu não vi não, pai. Não, vou falar ali. Tinha as altas aí. Tinha chegado mais cedo, né? Nossa. Nossa. Espera. Tem muita fila, né? Nossa. Tinha as altas. Como isso rodar. Vamos lá. Vamos ver quantos tem? Vamos ver quantos tem? Gente, todos os artistas e os staffs receberam pão de mel? Sim. Tá, se tiver algum artista que não recebeu e algum staff, me avisa. Por que você levantou a mão? Ah, é, levanta a mão. Tá, se tiver algum artista que não recebeu? Gente, vamos começando. A fila do banheiro acabou. Então, esse é o momento do sarau, do microfone aberto, certo? Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, inclusive. É sempre muito prazeroso conhecer artistas novos através do microfone aberto. O primeiro artista que vai abrir aqui a sessão do microfone aberto é o Gui Enes. Ele vai cantar música autoral. Ele é irmão da Bia Enes, que é nosso staff. Seja muito bem-vindo ao Declama. Aplausos. 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 Onde você vai colocar sozinho, né, para o seu,-? No meio, não tem aqui. Faltam. Aplausos. Acho que até melhoraria, olha. Aplausos. 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 Esse é pra vós? Não, não é pra você. 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 De frente para o mar. De costas para a terra. O mar. Não, não é pra você. Não é pra você. Não, 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 não é pra você. Eu sou uma entrevista do Hitler. E ele ganhou quatro medalhas de ouro assim. Foi uma coisa muito maneira. E aí foi o ponto de inspiração desse verso. Ele não tem nome. Eu preciso começar a dar nomes pras minhas poesias. Talento natural sofrem, just always corram Pois hoje balas vão chover nas espraiadas Mas o neguinho usa em bolt Que só correu com medo de alma de farda Me dê sua benção mãe Que hoje tá quente e esse fogo é tiro a queima roupa Na minha gente eu não sei se eu voltarei pra casa Passa pra frente e já sabemos qual é o último frame Pois traficantes portam livros Sonham ser James, não franco Fox no Gueme Foque no Gantt pros nossos, eles são Django Foque no Ódipos Brancos, eles são Bane Marias vestem seus filhos com ternos santos E que os santos recebam seus filhos Nesses jazigos há crianças com nomes de santos E quantos santos não tiraram a vida dos seus filhos Lobos em peles de porcos, presuntos são corpos Não os alimentem, pois eles mentem pra chegar no pódio Implantam ópio pra quem já vive droga Não vive de droga, cabeça é prêmio Com decor é óbvio E quem não deve tremer na quebrada Pim o sol já é suficiente Rafa Bragui se arrasta, é tapete vermelho Dona Cláudia Amarildo, exemplo pra PMI E quem a se representar Nasceram O'Praz e Viola Davis Parques não se levantem pra eles Coroa o papel, o tempo é cruel Just like hell, levantem Dandara Mas não apaguem Isabel Enquanto o Toyer dá o trono um babel Xangô se mata pra alcançar o céu Se atropela é réu, mas depende se o réu é um batista Pra bacharel é só feitiço de Noel Aquele verme opinar E afirma ira numerusa, essa macena azistá Eu deixo a guarda pra Exu e caço melaniná Essa boca faz sexo, esse termo racista Enfim, ele no seu Não é só por tiro de escopeta A depressão tomou as pretas Indústria mira na cabeça Privilégio não prevaleça Padrão é muro e nós derruba Põe um cerrado, são marretas É isso Obrigada, Miguel Gente, eu e o Miguel A gente se conhece de rolê A gente tem amigos em comum E a gente se segue no Instagram E ele posta os textos que ele faz no Instagram Se vocês não querem que eu chame vocês pro declama Me silenciem no Instagram Que aí eu chamei ele e falei Miguel, você tem que se apresentar no sarau Aí ele colou aqui Então muito obrigada A próxima pessoa aqui do microfone aberto É a Bia Enes Ela vai declamar Declamar uma crônica A Bia tem um projeto muito legal Chamado A Pequenez Vou pedir pra ela explicar pra vocês Melhor do que eu Ela explicaria, né? E é isso Palmas pra Bia, gente Obrigada Tá bom? Tá bom Oi, gente Bom, então eu sou a Bia, irmã do Gui Acho que hoje talvez foi o grande público que a gente teve a nossa música E espero que vocês tenham gostado É uma música que realmente se chama Capela de São Benedito Porque a gente, em 2019, a gente viajou pra uma cidade que se chama Tamandaré em Pernambuco E lá tem uma praia que se chama Praia dos Carneiros E lá tem essa capela E ela fica na praia Simplesmente voltada pro mar Com esses degraus ali A espera desses beijos molhados E aí quando a maré tá alta Realmente vem toda a água E praticamente inunda todo aquele degrau Mas a igreja não Ela fica ali Então é realmente uma imagem muito bonita E então a esperança não foi essa Mas já que todo mundo tá falando sobre poesia O meu projeto da Pequenez Eu acho que eu posso definir ele como A minha busca da poesia dentro do gênero crônica E ela se chama Pequenez Porque eu escrevo uma crônica por mês E envio essas crônicas pelo correio É uma tentativa que eu tenho De buscar dentro do nosso cotidiano Pequenas coisas que fazem a diferença Ou pequenas coisas que A gente deixa passar Ou deixa empoeirado Deixa no canto do nosso quarto E a gente acaba se esquecendo Quão importante é aquilo E esse ano comecei A fazer uma leitura conjunta Desses textos Num lugar muito especial Que inclusive agora tá em parceria com o Declama Que se chama Arsenal da Esperança Que é uma casa de acolhida De 1.200 homens em situação de rua E aí toda semana eu vou lá E leio uma dessas crônicas com eles É claro que não com os 1.200 Mas um público mais ou menos De 10 pessoas E muito obrigada Bá, Nath, Camila A parceria tem sido muito incrível E feito muita diferença lá Então acho que a pequenez é um pouco isso E aí hoje eu trouxe uma crônica Que eu escrevi em setembro de 2021 Que fala sobre o amor A casa do amor A poeta angolana Maria Alexandre Dascalos Começa um de seus poemas Com a seguinte estrofe Talvez O nosso corpo seja pequeno Para ser a casa do amor Pensar no amor nos dias atuais Me faz parecer alienada A sensação dessa palavra Estar encurralada Pelo ódio Pela miséria E pela indiferença Podendo explodir A qualquer momento Sendo seus resquícios Nossas únicas lembranças Depois da extensa seca Seguimos em direção A uma grande tempestade No caminho Recolhemos tudo o que encontramos Restos de paciência Sobras de alegria Migalhas de alívio Gotas de tolerância No meio do caminho Não tinham pedras Tinha uma grande casa Nos olhamos Como colocar uma casa na mochila? Ao final da caminhada O nada nos satisfazia Tudo estava ao contrário Parecia que a explosão Já tinha acontecido Antes mesmo de acontecer Como se a tempestade Já tivesse chegado Mesmo com a predominância Do tempo seco Encurralar o amor Nos faz delirar Não ter o amor Ser o amor Talvez sim Talvez não Nosso corpo Seja pequeno Para ser a casa do amor O que você acha? Ser a casa do amor Sozinha é muito difícil A casa ficaria apertada Desconfortável A blusa ficaria justa Com os botões Quase estourando Eu nunca tinha parado Para pensar Sobre ser a casa do amor Será que eu mereço? Será que merecemos? Eu nunca tinha pensado Sobre isso Ser insuficiente Não por ser algo ruim Mas por ser uma oportunidade De olhar e ver Que o outro sozinho Também é insuficiente Em que lugar Essa casa Cabe? Faz vários meses Que penso nessa pergunta E por enquanto A conclusão Se é que esse pensamento Pode ser concluído É que o entre lugar Obtém o melhor espaço Para ser a casa do amor Arejado Móvel E diverso Podendo colocar na varanda O que quiser Não só o que está Nas extremidades Indícios Ou superficialidades Mas colocar a profundeza Que existe No olhar humano O entre lugar Religa o olhar Não um mero verbo No dicionário Mas uma ação Que traz lucidez A humanidade Uma ação Que tantas pessoas Perderam Nesse mundo branco Dos excessos Das explosões Uma ação Que unifica O certo Do errado O bem Do mal Uma ação Que religa Os cordões Umbilicais Separados Por um mundo Afora Uma ação Que relembra O passado No presente Sempre tive Receio De falar Sobre o amor Nunca saberia Se as palavras Seriam uma boa escolha Quais palavras Dariam conta? Poderia usar Um monte De adjetivos Um monte De acessórios Mas o excesso Nos faz esquecer Do centro O verbo E quanto mais palavras Menos sentimentos Tiramos da mochila Chegar ao final Do caminho E nos satisfazer Com o nada Me traz a sensação Não do nosso corpo Ser pequeno Para ser a casa Do amor Mas de esquecermos Que ele é suficiente Para sentir Tudo o que a casa Tem a nos mostrar Obrigada Obrigada Uau Que lindo Obrigada Bia Estou pensando Alugou o triplex Na minha cabeça E depois conheçam O trabalho do Arsenal Arsenal da Esperança A gente vai fazer Um evento lá No dia 13 Em conjunto com a Bia A próxima pessoa Que eu vou chamar Aqui para o microfone Aberto Antes de chamá-la É a Isabela Persívis Ela tem Ela também tem Um projeto De fomento A literatura E a leitura Que trabalha Com essa articulação Em rede Que o Declama Trabalha E aí Eu vou pedir Para ela falar um pouco Sobre o projeto dela A Bimestral do Livre E tal Mas o quão importante É a gente ocupar Espaços em conjunto E a gente se apoiar Então por isso Que eu acho muito rico Ver tantos artistas Independentes Apoiando outros Artistas independentes Ocupando espaços Grandes E com visibilidade Como é o caso Da Unibis Enfim Então eu quero agradecer O trabalho da Is Agradecer todo mundo E palmas para a Isabela Persívis Aqui Tá, acho que tá ótimo Bom, boa tarde Primeiro eu quero pedir licença Por estar aqui Porque não sou artista Como todos os outros Que já se apresentaram aqui Muito bem Eu costumo dizer Que eu sou uma Agregadora Organizadora Talvez Por admirar muito Essas pessoas Que tem essa coragem De trazer a sua arte E expor Então eu sempre busco Criar alguns projetos Para poder trazer Essa visibilidade Principalmente Para artistas independentes Que não tem esse espaço Então esse projeto Que a Bá comentou Chama Bimestral do Livro Que acabou se tornando Um clube de leitores Que se reúnem A cada dois meses De forma presencial Para ler livros Em conjunto E aí nesse grupo Muitas pessoas Revelaram escritores Depois outras pessoas Que já tem um trabalho De livros publicados Textos publicados E daí a gente Utiliza também Esse projeto Para divulgar O trabalho deles E esse encontro Ele acontece Numa cafeteria Que fica na Vila Buarque Ou na Alma Café E nessa cafeteria A gente também Disponibiliza o espaço Sem cobrar Absolutamente nada Dos artistas Para a venda Dos livros Que são publicados De forma independente Então se por acaso Tiverem pessoas aqui Com livros publicados Algum material Que queiram disponibilizar A gente tem esse espaço lá Bom E daí o Declama Sempre foi um espaço Muito acolhedor Desde o primeiro Que eu vim Que eu conheci Através da Gabi Guerra Que é uma cantora Que admiro bastante E ela veio se apresentar No Declama E divulgou Eu fui assistir Enfim Conheci todo mundo Então assim Um espaço muito acolhedor E todo mundo Sempre me encorajando A vir aqui E ler alguma coisa Já que eu não escrevo Não canto E nunca tive essa coragem Daí hoje eu resolvi E os dois Eu selecionei dois textos Bem curtinhos De um escritor Que me emergiu Assim nesse mundo Da literatura Que por acaso Hoje é minha esposa E daí Ele é muito tímido Não tem coragem De expor os textos dele E recentemente Ele meio que me nomeou Como a voz dele Para divulgar Os escritos Então vamos lá Como a Isara Bem falou A gente está aprendendo A Declamar Então Estou nesse Nesse momento também Bom O primeiro deles Chama O Transeunte Transitando pela cidade cinza Sem destino Nem esperança Somente andando E observando Ao meu redor Pessoas tristes E apressadas Olhares de angústia E desilusão Uma multidão Marchando ao acaso Travessas e vielas Sem direção O caos diário Encobrindo a luz do sol Viajantes robotizados Em busca do nada Eu sou mais um Nessa multidão Um transeunte Alguém que vai passar Sem muita importância Somente a transitar Ronaldo Antônio Júnior Obrigada E o último Chama De tudo e nada De todas as certezas Que a vida me deu Prefiro aquela Que ainda não tenho De todos os entendimentos Possíveis de alcançados Prefiro a dúvida Que criei De todas as experiências Vividas Que era a mais Incompreendida E contraditória Daqui Levo muita coisa Tanta coisa Que cabe numa única palavra Nada Então, muito obrigada Por terem me ouvido Agradeço mais uma vez o espaço E deixo aqui o convite Quem quiser participar Também conosco Pode me seguir no Instagram Arroba Isabela Percives E daí a gente pode conversar E eu conto para vocês A data do próximo encontro Obrigada Obrigada Isa Pela coragem aqui De declamar para a gente A gente estava ontem Inclusive Na bimestrial do livro da Isa A última pessoa Do nosso microfone aberto Super estreante Daqui do Declama É a Anny Almeida Que vai declamar poesia Seja bem-vinde Bem-vinda Palmas para a Anny Gente Olá, boa tarde A primeira vez Me parei escritora recentemente Estava falando com a Mariana Inclusive Me identifiquei muito Com o poema dela E os meus escritos Tem vindo muito nesses lugares De reconhecer A mim Aos meus sentimentos As identidades Que me permeiam E Bom Selecionei quatro Quatro poemas Para ler Vou começar Vou começar com Fogueira doce Que vem muito desse lugar Do queimar Do sentir Como falei para a Mariana Da identificação que teve Que é Quem não queima Não vive a poesia Vivo porque ardo e renasço Das cinzas Das combustões autoinfligidas Agora compreendo Clarice O próximo que eu escolhi É o heteronímia Que está nesse lugar Das identidades E explorando um pouco isso Heteronímia Como pessoa Escrevo para ter alívio Falo comigo Como se consigo fosse Pois nasci anônima E Elane me tornaram Sem no entanto Alguém assim me chamar E quando finalmente O fizeram Elane Exclamei Apelei em revolta Achando desta forma Estar a me autodomiar O que só realmente O fiz ao Elane Me reconhecer E como tal Me alcunhar Neste Enrompeu também Helena Que descomplicação Ao quadro Veio para adicionar O sentir impermanente Permanente De vir Acho que é o que mais Expressa Todo essa Esse sentir Não sei dizer quem sou Além de caos E instabilidade efervescente Sou corajosa Mas questiono Se tal coragem Não vem da necessidade Contínua em sentir E em sentir intensamente Tenho fomes Que alimento nenhum mata Que não se findam Só fazem transmutar Transferir Estou tremendo Gente Sentar para não cair Tenho fomes Que alimento nenhum mata Que não se findam Só fazem transmutar Transferir Em outros nomes E necessidades Continuamente Não posso dizer Quem sou Me perco Nas possibilidades mil Em pungente Coexistir Intensidade Desvario latente Sou Estou Em impetuosidades Inconstantes A voltar e ir Voltar e ir No viver Em sentir Impermanente Impermanente De vir Tem um último Que eu não tinha nomeado ainda Que foi uma explosão Assim Num momento complicado Da maternidade E dos questionamentos Da maternagem E no dia A Rayane Riane Nunca sei como chamar Mas eu chamar de Rayane Leão Publicou Um poema Que veio assim E eu Acabei incorporando Porque faz muito sentido Eu nomeio hoje Como Onde Jasta o Coração Rayane Leão Foi você que arranhou Nos galhos Quando florescer Parecia arriscado Fez rezas E banhos E cantos Para não ser fim Você é seu próprio caminho Meu bem Eu digo Pois siga-o Em dor E ou prazer Que outra opção Você tem Se é para doer Que seja a dor de ser E estar na própria pele Se precisar chorar Chore Grite Se rasgue Para transbordar a dor E a delícia De se ser Se cair Levante-se Quando conseguir Mas levante-se No chão Pisar em você É mais fácil E não podemos Ou devemos Facilitar para eles Eles Que não aceitam Sua força Sua vontade Sua existência Levante-se De preferência Derrubando alguns No caminho E se precisar De ajuda Para Peça às outras Que como você Também podem estar No solo Infelizmente Você não está sozinha Babado Obrigada Seja sempre Bem-vinda Aqui Todo mundo Na verdade Acompanha a gente Nas redes E tal O coletivo Declama Agora fechou Gente O microfone Aberto Nosso evento Chegou ao fim Eu só quero Para encerrar 100% E antes da gente Tirar aquela foto Aqui na frente Eu só vou ler Uma frase Da Judith Butler Que eu acho Que é Muito boa E resumir Bastante tudo Que a gente Falou aqui Sobre a importância Da gente Levantar Da gente Da gente Estar Unidas E Unidos Enfim E da gente Estar se articulando Em rede Como um coletivo De fato O que vemos Quando os corpos Se reúnem Em assembleia Nas ruas Praças Ou em outros Locais públicos É o exercício Que se pode chamar De performativo Do direito De aparecer Uma demanda corporal Por um conjunto De vidas Mais vivíveis Nós somos Vidas vivíveis Estamos vivendo Então eu acho Que isso resume Bem o que Tudo que a gente Falou aqui hoje Vamos tirar uma Fala de todo mundo Gente Venham Venham